Hum, sabe qual que é o segredo de um relacionamento duradouro e feliz? Fofoca. Meu velho, casais que fofocam nunca caem numa monotonia. As pessoas é que tem uma visão errada da fofoca. Que é um lugar de inveja, de cuidar da vida dos outros. Quando na verdade a função da fofoca é exatamente outra. A fofoca cuida da vida da gente mesmo. Porque é numa fofoca que a gente fica sabendo quem é de confiança e quem não é. Você percebe? Quem paga e quem dá calote, quem só promete mas não cumpre. Ó, quantas vezes você já foi feito de trouxa numa relação que poderia ter sido evitado se você já tivesse ouvido alguma fofoca daquela pessoa. A fofoca tem uma função extremamente importante na nossa sociedade. Fofoca edifica, meu parceiro. Agora, o problema é quando a fofoca começa a virar prioridade numa relação. Aqui em casa, por exemplo, comecei a perceber que a minha mulher só me dava atenção quando ia fazer alguma fofoca. Qualquer outra ajuda que eu precisasse dela, ela me deixava na mão. Por isso eu tô com uma tática nova. Agora, quando eu tenho uma fofoca, eu tô guardando ela pra algum momento que me vá ser útil. Por exemplo, vira e mexe eu entro no banho e esqueço de pegar uma toalha limpa no armário. Antigamente eu ficava cozinhando uma meia hora no chuveiro até a minha esposa ter a bondade de vir me ajudar. Como é que eu tô fazendo agora? Desligo o chuveiro e já mando um Amor, sabe a filha da Marlene do 93? Bicho, no 93 ela já tá sentada na privada assim. Quer que tem ela? Aí eu espertamente aproveito o momento e falo Ih, amor, agora que eu vi, pega uma toalha pra mim ali no armário que eu vou te contando. Maluco, mas ela vai na hora. Se deixar, começa até a me enxugar enquanto tá ouvindo a história. Agora é assim. Fofoca aqui em casa virou moeda de troca. Ai, Moacir, mas isso aí não tá certo. Não quero tá certo. Eu quero tá feliz.